Deus a Deus, nós não cobramos, porque pela lógica, o valor que nós pedimos é o combustível, uma ajuda de custo, pra gente comer na estrada, eu não cobro muito caro não. O caixão dela foi 3 mil, você pode olhar no vídeo, e ela comenta assim, que ela foi uma ajuda de custo, e eu depois no final falei, não, eu paguei foi 3 mil reais. E se eu paguei 3 mil reais, e ela mora aqui perto da nossa cidade, até onde ela mora, se eu não engano, acho que dá 60 quilômetros. Eu vou pra aí, eu vou pregar, aí tal dia, pronto, aí é desse jeito, olha, teve aquele pastor Eliseu, aquele Eliseu, Eliseu Rodrigo, né, que ele pregou aqui, não foi? Crente ligado, essa é de lascar. O pastor que convidou a pregadora Vitória Souza contou toda a verdade sobre o que aconteceu no evento onde ela disse ser um produto, então o pau quebrou de novo. E algo que vem chamando a atenção é sobre os 3 mil. Ela disse que era só uma ajuda de custo, para pagar a viagem e comer alguma coisa, aí o pastor vem, e revela uma verdade que está deixando muita gente de cabelo em pé. Depois tem o pastor Osiel Gomes comentando sobre quanto Eliseu Rodrigues cobrou para ir pregar na igreja dele, essa aqui foi de lascar crente ligado. Se prepare então e já bote o diabo aí para correr. Olha, antes do conteúdo, se inscreva aí no canal e ative o sininho de todas as notificações, a maioria das pessoas que assistem nosso conteúdo ainda não é inscrito aqui. Não estou acreditando que você que está vendo agora não se inscreveu, aí não vale né crente ligado, nos ajude a crescer aí poxa. Aproveite também para deixar um like e compartilhar o máximo que puder. Sem enrolação agora, vamos para o conteúdo de hoje. Olha, o pastor quebrou o pau com a pregadora do iPhone. Isso foi o que aconteceu recente onde ele chamou ela de produto. Eu vim aqui para adorar Jesus, é que é um culto. Amém? E quem me acompanha aqui, deixa eu ver quem me acompanha. Glória a Jesus que vença. Quem me acompanha nas redes sociais, sabe que a Vitória tem uma palavra, a Vitória tem uma ministração. E foi passado um cronograma para mim, que eu estaria ministrando aqui hoje. Entendeu? Só que o pastor disse que eu tenho que ter 30 minutos, porque eu sou um produto, tá bom? Porque ele me pagou e é por isso. Mas, irmãos, eu quero dizer que graças a Deus nós não cobramos. Porque pela lógica, o valor que nós pedimos é o combustível, uma ajuda de custo. Para a gente comer na estrada. Eu não cobro muito caro não, irmão, porque eu não acho justo, tá bom? Então eu quero dizer para os irmãos que meu papel foi feito, eu cheguei aqui, passou um cronograma, depois mudou. Eu vim aqui para adorar, a Vitória não é produto, eu sou uma adoradora, tá bom? Então eu quero dizer para vocês que como um produto, eu vou me retirar e não vou ministrar aqui hoje, porque eu não sou produto, eu sou adoradora. Glória a Deus, vai por Deus. Meus irmãos, rapazes do Senhor Jesus. Primeiro, o pastor não ia trazer ela, viu? Por todo escândalo que aconteceu, o pastor não ia trazer. Ele nos perdoa, tá filha? Nós queríamos, era irmã, tá bom? Nós não íamos trazer ela para a nossa igreja. Muitos obreiros, mas eu, quem pagou isso fui eu, o pastor da igreja que pagou. E o pastor da igreja aqui faz como o pastor manda, não é como o quê, não. A lei de Jesus, ela é produto na verdade, tá bom, irmão? Vamos ouvir a lei de Jesus. Agora ele vem a público e diz toda a verdade. Mas o que vem chamando a atenção é isso aqui. Ela disse que era ajuda de custo. Agora veja isso aí. E repare que ela mora pertinho. Aí lascou tudo em crente ligado. O cachê dela foi 3 mil, você pode olhar no vídeo. E ela comenta assim, que ela foi com ajuda de custo. E eu depois no final falei, não, eu paguei foi 3 mil reais. E se eu paguei 3 mil reais, e ela mora aqui perto da nossa cidade até onde ela mora, se eu não engano, acho que dá 60 quilômetros. Pertinho. Então, ela pagou, eu quis, eu paguei. Só que o que mais entristeceu elas, eles, assim, eu não tenho nada pra dizer a respeito da vitória. Até o porquê, eu não tive a oportunidade no dia de conversar com ela, porque ela nem virou pra me cumprimentar a mim, nem cumprimentar a minha esposa que estava no altar, e nem os meus obreiros. Os irmãos observaram, ela não fez isso. Ela simplesmente pegou o microfone e já foi pular. Não, ela não respeitou o pastor que contratou ela. E mesmo que eu determinei que era 30 minutos, se ela fosse uma pessoa sábia, inteligente, devido a toda repercussão que está acontecendo com ela, ela pegava o microfone, fazia os 30 minutos bonitinho, e daí o próprio Deus poderia determinar que ela fazia mais. E aí ela ia mostrar pras pessoas que tudo aquilo que estava acontecendo era uma inverdade. Mas ela não aproveitou a oportunidade que Deus deu. E o problema maior não foi ela. Não foi a vitória. O problema foi os... Não sei quem eram os dois rapazes que estavam... Acho que era empresário dela. E o pai dela... Que ficou me... Se o irmão for observar no vídeo, que ele está na escada do meu caminhão, me questionando. Você pode observar? Puxa, dá um zoom, você vai ver ele me questionando. E eu pedi pra ele se retirar e descer. Quando ele desceu, eu desci junto. Eu falei, o que está acontecendo, meu filho? Ele falou, ó, ela... O horário dela é 30, é 50 minutos. E eu falei pra ele, quem determina o horário sou eu. Eu sou o pastor da igreja. Se eu dizer pra ela que ela não vai cantar, que ela não vai pregar, eu vou determinar. Eu paguei. Então eu sou o dono da festa, eu paguei. E eu contratei, faz do jeito que eu quero. E aí ele ficou bravo e foi falar para o pai dela que eu disse que ela era um produto. Mas vendo o áudio, no vídeo, alguma coisa, eu só falei produto. Eu falei produto depois que ela falou. Depois que ela falou, o pastor disse que eu sou um produto. Aí eu disse sim. Eu falei, realmente, se você está dizendo que você é um produto, você é um produto. Porque eu estou comprando. Se eu estou comprando, eu estou comprando o quê, irmão? Quando nós compramos alguma coisa, nós compramos o quê? Nós não compramos um produto? Ela mesmo que falou que ela era um produto. Até mesmo eu não tinha dito isso. Mas os dois jovens que eram... O senhor não fala primeiro pra ela que ela é um produto que por isso ela tem que pregar só 30 minutos. Não é o seu... Não, não. Não, não. Imposta com uma. Até porque se você ver no vídeo que eu falei, ela estava ao banheiro. A Vitória está ao banheiro e a 30 minutos ela vai vir. Depois que a Vitória tiver os 30 minutos, a Elane de Jesus entra. E em nenhum momento eu maltratei ela e nem desfiz dela. Eu simplesmente disse que era 30 minutos. E eles não gostaram que seria 30 minutos. E mesmo que na hora eu tentei... Eu senti na hora de mudar. Eu sou pastor da igreja e eu tenho o direito de mudar. E aí eu mudei. O que eu queria naquele momento era a Vitória. Não era a Chile. A Chile eu queria usar. Eu queria a Chile depois. Mas a mais encrenca deles foi porque eu determinei 30 minutos. Entendeu? E aí eles fizeram o que fizeram lá embaixo. Foram muito mal educados comigo. Foram muito mal educados. Mas eu não tenho nada contra essa jovem. Acho que Deus abençoe ela. Eu acho que ela precisa... Precisa os pais... Colocar a ela... Bom... Crente ligado. Como está sendo comentado sobre a Vitória Souza cobrar para pregar e o pastor se referiu a ela dizendo que é um produto. Olha agora o pastor Eliseu que foi pregar na igreja do pastor Oziel. Como foi o procedimento de pagamento do pregador. Tudo que o pessoal bota hoje, irmão, já as mulheres daquele tempo botaram. E aí o apóstolo São Paulo vai dizer assim não é a mulher cristã. A mulher cristã tem traje decente. Porque lá em Corinto e também lá em Éfeso, tinha mulheres que elas pegavam os cabelos e elas banhavam o cabelo de ouro. Só para mostrar para a pobrezinha que ela não tinha aquele negócio no cabelo dela banhado de ouro. Tinha delas que comprava as roupas mais caras. Está aí no texto. Mais cara para se exibir. Ela não usa esse vestido aqui que eu uso. Aí o Paulo diz assim não procede a mulher cristã. A mulher cristã não é arrogante. A mulher cristã não se exibe. A mulher cristã não anda fobando. Tem irmã que foba. Foba. Ela chega para a gente só para dizer que tem uma chácara. Ô irmão. Você não quer ir na minha chácara? Precisa não. A gente vai sabendo. Tem delas que só para dizer que tem um carro novo, ela já entra sacudindo a chave. Aí não. Aí humilha a outra irmãzinha. É assim. Eu fui pregar no local e quando cheguei lá, aí é um povoadozinho. Um povoadozinho lindo. Aí pronto. E o irmão sem jeito, o pastor. Aí quando ele terminou tarde da noite, aí ele disse, pastor, a cidade mais próxima aqui é uns 70 quilômetros. E aí eu reservei o hotel lá, tem ar-condicionado. Eu disse, o quê? É porque aqui eu não tenho ar-condicionado. Eu disse, irmão, eu sou é preto, irmão. Eu nasci, foi no mato. Eu vou dormir aqui na sala. Não, mas na rede tem muita muriçola. Eu disse, não, não tem problema. Pastor, você não vai aguentar. E ele todo sem jeito. A pessoa disse, não, é o seguinte, eu tenho que entender que Deus me deu um ministério maior. E aí tem que me honrar. Já já tu cai. Porque Deus não dá a glória dele. Pronto. Aí eu disse, não, bota bem aqui. E a Deirinha dorme a longe. Eu disse, não, ela dorme lá pela varanda também. É assim. Aí pronto, nós botamos mais vezes. Dorme em mim, eu estou aqui pregando o evangelho. Mas tem gente, irmão, que é uma besteira. É assim. É pregador, é cantor. Até o pregador... Então, crente ligado, o que você achou de tudo isso? Está certo o pregador cobrar para pregar a palavra de Deus? Comente aqui a sua opinião. Tente ligado, agora vamos disponibilizar para você baixar a apostila de estudos bíblicos mais procurada do Brasil. Se você tem pouco tempo para estudar a palavra e é uma pessoa muito atarefada, esse manual bíblico vai te ajudar a entender os principais fatos bíblicos. Um resumo didático, profundo e ilustrado de todos os 39 livros do Antigo Testamento. Para você baixar essa apostila basta clicar no primeiro link da descrição ou no comentário fixado, faça isso enquanto há tempo, pois não sabemos por quanto tempo este material vai ficar no ar.